Polêmica agora, polêmica! A Lori Improta, ex-balerina do Faustão, esposa do cantor Léo Santana, tá sendo acusada de interromper o jantar da babá pra cuidar do filho dela. E ela diz que isso não aconteceu. A Fabiola vai mostrar o vídeo e que cada um tire a sua conclusão. Ela tá sendo criticada? Super criticada. Eles estavam numa churrascaria e a mulher do cantor Léo Santana, que é a Lori Improta, ela tá sendo super criticada por interromper aí. O pessoal tá dizendo que ela interrompeu a refeição da babá pra ir lá olhar a filha dela. Vamos ver esse vídeo aqui, aí cada um vai tirar a sua conclusão e depois tem ela falando, hein? Gente, já vai fazer amizade. Era igual a minha pequena, fazer amizade com todos os garçomis. Lisandra, oh meu Deus, oh Leninha. Foi simbólica. Ela fala, Lisandra, meu Deus. A menina levantou da mesa e foi ali falar com o garçom, a menina saiu andando no restaurante ali. Ela queria picanha. Ela queria picanha. Era uma churrascaria. Baby beef. Aí ela fala, Lisandra, olá, olá a menina. Aí o pessoal começou a criticar porque falou, peraí, a babá tá comendo, deixa ela terminar de comer. Aí a Lori Improta, mulher do Léo Santana, resolveu se manifestar sobre isso, depois das críticas. E a gente vai ver ela falando. Está cada dia mais difícil postar coisas pra vocês aqui, galera. Eu faço assim, Leninha, Leninha faz o quê? Olha para avistar onde Lis está, né? Leninha não foi interrompida do belo almoço dela para poder correr atrás da criança. Foi, Leninha? Ah, olha, gente. Agora assim, se ela quisesse levantar também pra ir atrás de Lis, ela poderia ir. Assim, aí agora eu vou fazer assim, agora eu vou postar aqui pra vocês verem. Ela postou as críticas ali, disse que tá cada vez mais difícil postar coisas da internet que o pessoal fica criticando, né? Mas vem cá, é... Não você acha que a gente tem que esperar a babá terminar de comer? Eu acho. Eu acho. Pega a filha, pode deixar, porque termina o seu almoço que eu vou lá pegar a menina. É mãe, né? Mas ela não aparece pedindo pra ela ir buscar a criança. Ela fala, olha lá, né? Ela fala assim, olha lá, né? Tá difícil a vida da gente falar. Ela fala, olha lá. Olha o telefone. Não. Por que você não pegou ele pra mim? Eu falei, olha. Mas você quer o telefone? É teu o telefone? Não. Ela falou assim, olha lá, ô Liz, olha lá. A Liz não levantou e foi. A Liz continuou comendo. Eu não vi nada de... Desculpa, a opinião. Ela não falou, ô Liz, a menina lá vai buscar. Então, mas esse povo faz as coisas e posta. E depois não quer ouvir porrada. Me desculpa. Cada um, sabe o que é? O tribunal da internet é um negócio sério, sabe disso. Não, mas eu não vi isso. Se ela tivesse falado assim, ô Liz, vai lá pegar a menina e a mulher... Só um minutinho, deixa o prato. No fundo, no fundo... Ah, eu acho que sim. Pode continuar comendo que eu vou pegar minha filha. Agora você sabe que o Gotinho vai contratar a babá pra Judite que ela tá dando muito trabalho pra ele no fim de semana. Na churrascaria.